Um brunch de páscoa. Tô com essa ideia na cabeça. Fácil, maravilhosa, lindas, amei. Agora é só misturar isso aqui e agora forno. Olha, eu comecei a testar pra ver se vai ficar bom nesse vaso. O que eu quero fazer é de botar as cenouras e pôr as flores em cima. Vamos ver, vamos testar. Se não ficar bom nesse, aí eu testo outro vaso depois. Tá aqui o buquê. Lindo, né, gente? Não gostei muito do jeito que tava aqui, então resolvi trocar pra esse vaso, colocar elas assim. Agora eu vou cortar elas, tirar o excesso e pôr as tulipas e aí ver como fica. Que eu acho que vai ficar melhor, achando que vai ficar mais bonito nesse vaso aqui. Ah, agora sim, gente. Olha, é outra coisa, é outro nível agora do jeito que ficou. Ficou muito melhor do que com outro vaso, ó. Gostei muito, mas... Ai, ficou tão lindo, tô feliz. Lincoln veio do mercado, ele trouxe cream cheese. É pra fazer a cobertura do bolo, o bolo tá quase pronto. Olha, ele trouxe esses ovinhos aqui, ó. Nem sei, gente, o que que é isso. E aí ele trouxe esses ovinhos aqui. Que esses ovinhos são uma delícia. Ó, esses coloridinhos. Tem do Brasil deles também, viu? É mais difícil e chatinho de encontrar, mas tem também. E aqui a gente só encontra na época de Páscoa também. E eu vou usar pra decorar o bolo, acho que vai ficar muito fofo. E quero ver se eu uso um pouco na decoração da mesa também, que eu acho que vai ficar legal. Então, vamos ver. Agora, sobrou esse tanto de cenoura aqui, que eu podia ter usado o quê? Pra ralar. Pra ter feito o bolo, se eu tivesse sido mais esperta. Tinha montado o arranjo antes e usado a cenoura que eu cortei do vaso. É, pra poder usar no bolo. Mas, eu vou deixar isso aqui na água e deixar na geladeira. Aí amanhã eu dou um jeito, faço alguma coisa. Aí eu invento alguma coisa. Sol batendo aqui com força, mas... Vamos à segunda receita. O bolo de cenoura, acho que já tá pronto. Eu vou tirar ele do forno já, já. Mas eu vou descascar. Aqui eu tenho, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis batatas. Não sei, mais ou menos isso. Vamos ver se vai precisar de mais, eu falo pra vocês. Mas acho que seis vai ser o suficiente. A gente vai fazer a batata alhoada. Então, eu vou colocar tomate, pimentão, azeitona, batata, azeite, o que mais? Ovo cozido. E aí você põe o que você quiser. Você pode montar as camadas da forma como você quiser. Quem quiser pôr peixe, né? Põe o peixe, põe o que você quiser. Não precisa cozinhar a batata antes, gente. Ela vai cozinhar no forno. O segredo é você não cortar a batata muito, muito grossa, sabe? Então, eu vou descascar as batatas, colocar elas na água, né? Enquanto eu vou descascando pra que elas não oxidem. E aí depois eu vou tirar fatias dela. E aí vou começar a fazer a montagem. Começando pelo tomate. Eu gosto de forrar bastante azeite na assadeira. E aí coloco o tomate em rodelas, porque o tomate ajuda pra que não grude as coisas, assim, na assadeira. Sabe? Como ele é bem molhadinho. Então, eu gosto de começar com o tomate. Aí põe a batata. Daí põe o pimentão. Põe batata de novo. Enfim. E aí você faz as camadas que você quiser. Então, aqui é o seguinte. Azeite pode ser bem generoso, porque a gente tá falando de uma batatalhoada, né? Tomatinhos. Tem que temperar todas as etapas, tá? Porque senão fica sem graça. A gente vai temperar com sal. Pimenta. E um pouquinho de orégano. E aí agora vem a camada de batata. E aí a mesma coisa. Tempera com pimenta. Um pouco de orégano e de sal. Agora vem uma camada de cebola. Agora vem a camada do pimentão e a gente vai finalizar com a camada da batata. Vem o temperinho final agora, né? Você pode pôr salsinha picada. Você pode pôr coentro. Vai ficar muito bom com coentro. Combina super. Mas você põe o temperinho que você quiser. Lembra que batata a gente acaba salgando um pouco mais do que o que normalmente a gente põe. Porque a batata suga muito sal, né? Ela exige muito. Vou pôr azeite. E aí vem... Ah, falta pimenta. Peraí. Aí vem o pulo do gato, que é um pouco de leite de coco. Fica muito bom. Ó, que tem 400ml de leite de coco. Pra finalizar, vem o queijo. Ralado ou fatiado. Eu vou pôr fatiado hoje. E aí eu coloco a azeitona por cima e cubro com papel alumínio. O ovo cozido eu não gosto de colocar pra assar, sabe? Porque eu acho que ele... Ai, não fica gostoso. Eu prefiro cozinhar ele à parte e colocar ele na hora de servir. Eu acho que fica bem mais gostoso dessa forma. Mas aí fica a seu critério. Como eu tô fazendo isso aqui de véspera, porque eu só vou servir amanhã, né? Eu vou pré-assar. Então eu vou assar metade do tempo. Vou cobrir com alumínio agora. Vou assar metade do tempo. Depois eu tiro, ponho na geladeira. E aí amanhã eu termino de assar pra gente servir quentinho, perfeito. Eu gosto de fazer isso, porque senão a batata pode começar a querer estragar como ela tá crua. Eu prefiro pré-assar antes. Então é só cobrir com alumínio, levar no forno pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar uns 20 minutos mais ou menos. E aí amanhã a gente põe por mais uns 25 minutos. E aí deve tá pronto. A batata alhoada. Difícil de falar, né? É batata alhoada. Desliguei o forno, deixei ela ali no quentinho, enquanto eu vou desenformar o bolo. Tava escolhendo qual forma de bolo. Eu queria... Aqui tem o pé rosa, mas aí não vai dar, porque o tamanho dessa forma é maior do que a forma. Enfim, vou com essa branca aqui. Então eu passei a faquinha em volta. Oremos pra que desenforme. Já tá bem morna a forma, tanto que eu não preciso nem da luva. Acho que não soltou. Ô meu pai, é só o que falta. Nesses momentos eu fico sempre, sempre nervosa. Sempre com medo, gente. Que o negócio vai dar ruim. Ainda mais quando é vídeo especial. Quem lembra? Toda vez que eu faço vídeo de cardápio completo, o último que eu fiz foi o almoço de domingo, né? Vocês lembram que aconteceu com o pudim, né? Na hora de desenformar. Eu não tenho muita sorte nesses momentos. Vamos lá, todo mundo junto comigo nesse momento, pra que dê certo aqui. Acho que foi. Veremos. Qualquer coisa eu tenho tempo pra fazer outro, se ele não der certo. Ah, virou. Tcharam! Lógico que grudou alguma coisa, porque senão não seria eu na frente da câmera, né? É só quando eu tô gravando, gente, na frente da câmera que acontece essas coisas. Se eu tiver sozinha em casa, sem ligar a câmera, pode ter certeza que o bolo desenforma a coisa mais linda do mundo. Quem mais? É tipo o canê quando você vai cozinhar pra visita, sabe? Vai cozinhar pra visita, pode ter certeza que vai dar ruim. Mas aqui, a gente vai pôr a cobertura, né? Então, assim, foi só um pedacinho aqui. É até bom pra gente experimentar. Ai, gente, esse bolo é tão úmido. Vai ser muito difícil eu não comer ele hoje e esperar pra amanhã. Vai ser muito difícil. Eu tô com muito desejo. Hum, esse bolo é muito bom. Agora, melhor que isso, é a combinação dele com a cobertura. Não tem pra ninguém. E ele com a cobertura é sensacional. A cobertura é o seguinte, você pode fazer na batedeira, que é como eu vou fazer e como eu prefiro. Ou então, eu vou pôr a tampa aqui, tá? Porque esse bolo precisa ficar tampadinho pra ele não ressecar, porque a gente só vai comer ele amanhã. Pensando aqui, eu acho que eu só deveria cobrir ele amanhã, porque vocês viram o tamanho da tampa, né? Tá encostando no bolo, vai estragar toda a decoração que eu vou fazer no bolo. Acho que eu só vou finalizar ele amanhã, eu ia falar pra vocês que eu ia fazer a cobertura agora. Mas tenho certeza que vai grudar na tampa do bolo e aí não vai ficar bonito. Eu vou deixar pra fazer amanhã, amanhã de manhã cedo. O bom de brunch é que você não tem hora, né? O brunch, geralmente, você serve por volta de 10h30, 11h da manhã, sabe? Porque como ele é o meio termo entre o almoço e o café da manhã, geralmente você faz isso. Então você acorda, toma um café, toma um chá, faz o que você quiser ali, né? Mas não come, e aí você come o brunch ali um pouquinho mais tarde. Então é muito gostoso. Então eu vou deixar pra amanhã. E aí tá faltando as panquecas. Tem duas opções que eu gostaria de dar pra vocês das panquecas. Ou fazer ela no dia anterior e fazer ela completa na frigideira, tudo bonitinho. E aí no outro dia você ou põe elas todas no micro-ondas só pra esquentar, ou você põe no forno também pra esquentar. Fica super ótimo, gente. Inclusive assim, ó, essa massa da panqueca que eu vou ensinar pra vocês, tanto essa massa quanto massa de waffle, que eu tenho aqui no canal também, você pode fazer e congelar as porções individuais pra você ter no seu café da manhã. Você põe no seu freezer, do freezer vai pro forno ou pro micro-ondas, ou pra frigideira, ou pra aquela tostadeirinha, se você tem aquela torradeira que pula, você pode pôr ali também a fatia de waffle ou a fatia de panqueca, né? Ou a panqueca. E aí você pode ter sempre que você quiser, sabe? Você faz uma vez na semana e você pode ter pra todos os dias na semana, se você quiser. Então fica a dica. Vou fazer o molho da salada, que vai ser uma salada Caesar, né? Gente, esse molho é muito fácil. Já vou deixar ele pronto, porque ele fica maravilhoso de um dia pro outro. Então já vou adiantar isso. Eu vou pegar os ingredientes aqui, porque eu vou fazer... Não vai anchovas. Então é bem legal, porque essa receita é pra quem não come carne, e também anchova é um negócio difícil de achar e etc. E tem o mesmo gosto, gente. Sem anchova você fica com o mesmo gosto do molho. Então fica perfeito. Ó, você faz a receita ou no processador, que é como eu tô fazendo. Pode ser no mini processador também, porque não rende tanto assim. Pra você ter que usar o grande, tá? Ou você pode fazer até no liquidificador, tá? Eu vou usar as raspas de dois limões. Eu vou usar o siciliano, porque ele dá um sabor mais característico pra esse molho. Mas, gente, se não tem o limão siciliano, usa o que você tem, né, gente? Vai ficar bom. Fica bom também. É que o limão siciliano, ele tem um sabor mais floral, assim, sabe? Eu acho que fica melhor nessa receita do que usar o tai chi ou o galego ou outro, assim. Tira as raspinhas, cuidando sempre pra não pegar aquela parte branca pra não amargar, né? Aí você pode fazer esse molhinho e ele... Ah, ele vai durar aí uns três dias na geladeira, tranquilo, tá? Eu sou meio suspeita com esses negócios de tempo de duração, então eu sempre chuto pro menos, sabe? Pra duração menor, mas deve durar mais que isso. Mas é porque eu que fico com medo, sabe? Aí aqui eu vou espremer o suco desses dois limões também. Aí agora a gente vai colocar um dente de alho, ou eu comprei o alho já triturado, assim, já vem meio que numa pastinha. Então eu vou colocar meio que uma colherinha, assim, como se o que fosse, sei lá, um equivalente a um dente de alho, talvez. Isso aqui, não sei. Ou mais, acho que tem mais aqui. Não sei, eu gosto das coisas meio alhuda, então não me importa se tiver com gosto de alho. Eu acho que fica uma delícia em molho de salada ter alho. Essa receita de molho é maravilhosa, porque geralmente as receitas de molho Caesar levam gema crua. Quase todas as receitas. A minha não, gente. Leva maionese. Leva maionese, gente. Porque, né, não precisa da gema crua. Então aqui vai, mais ou menos, uma xícara. Entre meia xícara e uma xícara eu faço a olho, tá, gente? Aí você vai pela consistência. Se precisar, você põe um pouquinho mais depois. Acho que uma meia xícara tem aqui. Eu coloquei esse tanto aqui, se precisar eu ponho mais. Bom que essa receita, gente, se tiver aguado, você põe um pouquinho mais. Se não tiver, você põe água. É muito fácil de adaptar, não tem erro. Aí vai um pouquinho de sal. Lembra que a maionese já tem sal, né? Principalmente no Brasil, a maionese é bem salgada, né? Mais salgada que a daqui. Eu acho, pelo menos. Então cuida. E aí vai um pouquinho de pimenta também. E por último, parmesão. Que é maravilhoso. A gente vai colocar parmesão por cima na salada também. Mas vai no molho também. Dá um sabor maravilhoso. Eu vou fazer o seguinte. Pra não precisar ficar ralando, eu vou arrancar um pedacinho. Porque eu vou bater no processador mesmo. Então pra que me dá o trabalho de ficar ralando, né? Toma aí, ó. Um pedacinho de parmesão aqui. Tá? Se você usar o do pacotinho, usa um pacotinho ou meio pacotinho. E aí agora é só bater. Só um minutinho, porque eu reparei agora que a tela da câmera tá mega suja. Eu vou pegar o produtinho pra eu limpar. Pronto. Agora a gente volta com a programação normal. Prontinho. O molho tá pronto. Agora é só pôr num potinho, guardar na geladeira pra amanhã. O meu, vocês podem ver que ele tá bem aguadinho, sabe? Por quê? A maionese que eu tô usando é vegana. Então ela não... Eu falei do ovo e tal. Não tem ovo, né? Nessa aqui, porque ela é vegana. Mas, numa maionese normal, se você usar uma maionese normal, ele não vai ficar tão aguado assim, sabe? Ele vai dar uma emulsificada, emulsionada. Mas não tem problema, porque não muda nada assim, não muda nada pro sabor, sabe? É só a textura mesmo. Porque quando você fizer em casa com a maionese normal, ele vai ficar mais cremoso e o meu tá mais aguadinho. Eu lembrei que eu já vou cozinhar os ovos, deixar eles já cozidos pra amanhã. Ah não, vou deixar pra amanhã, porque daí eu sirvo ele quentinho já. Aquelas que é um pouquinho indecisa, né, gente? Eu tô aqui apenas compartilhando um cardápio, mas nem eu sei a ordem. Tô seguindo os instintos aqui. Então é isso, gente. Eu vejo vocês amanhã e a gente continua com esse vlog. Deixa o seu joinha já, viu? Mas não vai embora, porque a gente vai continuar o vlog. No dia seguinte... Bom dia! Olha só ela produzida de maquiagem. Passei até sombra, gente, pro nosso dia especial, pra nossa Páscoa especial. Nossa Páscoa fake, que não é no dia da Páscoa, mas tudo bem. Ó, tô de vestido, com a pança aqui. Pra quê que a pessoa põe roupa? Pra se sujar, cozinhando de novo. Então vamos à parte 2 dessas receitas, que agora eu vou fazer a massa de panqueca, fazer a cobertura pro bolo e cozinhar os ovos e montar a nossa tábua com as frutas e as panquecas. Pra receita da panqueca, então, gente, é muito fácil. Não precisa de liquidificador, de nada. Ah, o Noah já viu o bolo aqui. Que é 1 xícara e meia de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de fermento químico e 1 pitada de sal. Mistura esses secos. E aí agora a gente vai colocar os ingredientes líquidos, que é 1 xícara e 1 quarto de leite, 1 ovo e 3 colheres de sopa de óleo ou de manteiga derretida. Aí agora é só misturar até você não ver mais os gruminhos da farinha. Vou colocar um pouquinho de baunilha também, que eu tinha esquecido. Ajuda bastante a saborizar essa massa, fica uma delícia. Você pode pôr aqui gotinhas de chocolate, frutinha picada, você pode pôr canela. Agora que tá misturado, ó, não precisa misturar muito. A gente precisa deixar isso aqui descansar por 10 minutinhos, pra que essa massa comece a engrossar um pouquinho, comece a fermentar um pouquinho. E assim a nossa panqueca vai ficar bem mais gostosa. Faça essa etapa de deixar os 10 minutinhos, sei que é um saco, né? Mas é importante, assim, se você fizer a panqueca agora, tipo, vai ter panqueca, mas não vai ficar tão gostosa quanto se você deixar a massa descansar, tá? Enquanto isso eu vou começar a fazer a cobertura pro bolo, que é muito fácil também. Pra cobertura do bolo, eu vou colocar na minha batedeira, se você quiser bater no processador também dá certo, tá? Só no liquidificador, que eu acho que não. Ou você pode fazer na mão também com o fuê, que dá super certo, só que assim é mais prático, né? Vou colocar um bloquinho aqui de cream cheese, aqui tem, deixa eu ver exatamente quantas gramas tem pra falar pra vocês. 250 gramas, viu? Coloquei um pouquinho de baunilha, e aí agora a gente vai colocar o açúcar. Você pode usar ou o açúcar refinado, ou o açúcar de confeiteiro. Só não recomendo usar o açúcar cristal, que é muito grosso. O meu açúcar aqui, como ele é, eu compro um que é o orgânico e tal, ele tem um grão mais granulado mesmo, então eu vou usar o de confeiteiro. Meia xícara de açúcar de confeiteiro. Se precisar, eu coloco mais. Agora é só bater isso aqui, põe velocidade mínima, porque como tem açúcar aqui de confeiteiro pra não voar tudo na sua cara. Então coloca na velocidade mínima, deixa bater, e aí a gente vai colocar o leite aos pouquinhos, até dar o ponto da nossa cobertura. Nessa etapa aqui você pode deixar bater bastante, tá? Ó, é legal você sempre pegar uma espátula e raspar no fundo aqui, ó. Pra ter certeza de que misturou todos os cantinhos, assim. Aqui eu tô vendo que na minha precisava misturar um pouquinho mais. Agora a gente vai colocar o leite, até dar o ponto. Vou pôr colher de sopa pra ser mais específico, eu sempre faço a olho, é difícil dar receita. Então, vamos começar com duas colheres de sopa e ver como é que é a necessidade aqui. É, tá muito firme ainda, porque eu quero uma calda, uma cobertura que dê pra eu espalhar um pouco mais no bolo. Então, eu vou colocar mais uma, três colheres aqui. Talvez eu precise colocar ainda mais uma. Pronto, agora pra mim tá perfeito. Então, foram quatro colheres de sopa de leite. Essa quantidade se ajusta conforme o que você quer, ó. Pra mim, tem que ficar uma cobertura assim. Eu vou mostrar bem de perto pra vocês. Ó, ela fica assim, tá vendo? Que ela tá, ela tá firme, mas ela tá fácil de espalhar. É assim que eu quero o ponto. E lembrando que o cream cheese, esqueci de falar isso, o cream cheese precisa estar em temperatura ambiente. Porque senão, ele cria pelotinhas. Então, pra que a cobertura fique bem lisinha, tira da geladeira algumas horas antes o cream cheese. Pra que ele chegue em temperatura ambiente, assim vai misturar muito melhor. Vamos cobrir o nosso bolo agora. Aí você vem com as costas de uma colher, ou se você tiver uma espátula, melhor ainda, né? Eu tenho a espátulazinha, então isso ajuda a espalhar. Aí você vem pra espalhar aqui por cima. Aí eu venho puxando aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o que eu tô fazendo. Eu venho puxando o cantinho pra ele descer um pouquinho e cair a cobertura, porque eu acho que fica bonitinho. Aí eu dou um espaço e venho puxando, ó. Pra ele descer. Detalhe, né? Detalhe bobajada, mas é que eu acho que fica bonitinho no bolo. Pronto, pra mim tá ótimo. Aí agora, vem com a decoraçãozinha. Eu vou usar aqueles ovinhos. Ai, gente, ficou muito fofo. Fala sério, ficou bem fofinho. Super delicado, eu amei. Vamos lá fazer as panquecas agora? Já vou botar o forno pra pré-aquecer, pra gente poder assar a nossa batatalhoada. E já vou colocar água pra ferver, pra cozinhar os ovos também. Usa sempre uma frigideira antiaderente. Coloca um pouquinho de manteiga, pra gente poder fazer as panquequinhas. Pode usar o spray também, também dá certo. Temperatura média. Aí você vai ajustando conforme o seu fogão. Se você sentir que tá assando muito rápido, você diminui. E eu uso a medida de um quarto de xícara como medida pro tamanho das panquecas. Mas você pode fazer o tamanho de panqueca que você quiser. Inclusive, mini panquecas. Vai dar um trabalhão que você vai ficar fazendo 20 milhões de panquecas, mas fica muito fofo. Coloca elas assim, ó. Deixa ficar uma bolinha e deixa ela quietinha. Ela vai começar a criar bolhas. Quando as bolhas estourarem, aí você sabe que tá na hora de virar. Você vai sentir que o fundo dela vai ficar cozido. Vou fazer duas por vez. Ó, tá vendo que as bolinhas estão começando a estourar? É que tá na hora de virar. Olha aí, gente. As panquequinhas, ó. E eu queria mostrar pra vocês a diferença. Olha, o fogo muito alto, que eu fiz as primeiras. E o fogo já tava bem mais baixo. Olha a diferença de cor que elas ficam. É impressionante, né? Eu deixei médio-baixo aqui e aqui eu deixei médio-alto o fogo. E elas ficam, gente, uma fofura. É assim, você não tá entendendo o que é de fofa essas panquecas. São maravilhosas. Apenas façam, porque elas são incríveis. Agora vamos montar a nossa tábua de café da manhã com as panquecas. Eu vou usar essa tábua que é uma tábua grande. Você pode usar um prato redondo, qualquer coisa que você quiser. E aí vai ajeitando as frutinhas. Não tem ordem, gente. Não tem segredo. Eu vou fazendo aqui e ver o que parece que fica legal. E aí vou colocando as coisinhas. Gente, tá linda a nossa tábua. Tô muito feliz com o resultado. O segredo é sempre preencher. Qualquer que seja o tamanho da tábua que você escolher, você preenche a tábua inteira com coisas. Eu acho que só que agora já tá pronta. Mas se eu fosse trocar alguma coisa, acho que eu botaria uns pedacinhos de chocolate junto, sabe? Eu acho que ficaria um pouco mais Páscoa. Mas tá linda, né, gente? Ai, que sucesso. Ó, tem maple syrup, mel, as frutinhas. Aqui poderia ter abacaxi, poderia ter mais banana, poderia ter manga, poderia ter goiaba, poderia ter, gente, frutas. Eu tô usando porque essas são as frutas que tem aqui, né, gente? Mas óbvio que vocês podem usar com as frutas que vocês tiverem. Dá pra super fazer. Não precisa gastar uma fortuna no Brasil, porque eu sei que essas frutas são muito caras no Brasil. Então agora só falta montar a nossa salada, que o molho já tá pronto, é só cortar a alface, que eu já deixei lavada ontem. E aí a gente monta a salada e a batata alhoada, já desliguei no forno, tá ali no quentinho, é só descascar o ovo que eu já cozinhei. E uma dica pra ovo cozido, eu gosto de deixar ele por... Depois eu fervo a água, coloco o ovo e aí eu conto oito minutos e aí é o jeito que eu gosto do ovo. Oito minutos, que ele ainda fica, ele fica firme, mas ele não fica tipo aquela coisa, tipo, passada, sabe? Que começa a ficar... Eu não sei, ele começa a ficar meio esverdeado quando ele passa do tempo, sabe? Então é a forma como eu gosto. Se você quiser deixar ele molinho, aqui também eu acho uma delícia. Eu deixaria ele molinho, mas como eu estou grávida, não posso comer gema mole, daí eu tenho que cozinhar com a gema, tenho que deixar a gema cozida, bem cozida, né? Mas pra gema mole eu deixaria ele cinco minutos certinho, e aí depois descasca e põe. E eu gosto de colocar ele por cima só na hora de servir, que é aquilo que eu falei pra vocês. Porque senão, eu não sei, eu acho que resseca o ovo se você põe no forno tudo junto, eu não vejo necessidade. Então eu prefiro pôr só na hora de servir. É isso, agora a gente já tá quase pronto. Uhul! Aí, gente, a nossa saladinha, que linda! Então, ela é muito simples, mas é muito gostosa, gente, essa salada, sério, fácil. Agora, os ovos já estão descascados, é só cortar ao meio, colocar por cima na assadeira, e tá tudo pronto. Prontinho! Delicioso! Nossa, tá cheirando tão gostoso essa batata alhoada. Ah, eu esqueci de falar isso ontem, mas assim, na última camada, se você quiser pôr palmito, se você quiser pôr, eu falei o peixe, né? O peixe, ou qualquer outra coisa que você quiser, você põe, gente, aí fica a critério do freguês. Assim, pra mim, já tá ótimo. Olha que lindo! Então, gente, aqui está a Francielle no seu habitat natural. Francielle é ótimo, né? Tá bravo comigo? No meu habitat natural. Faz tanto tempo que eu não fotografo, que a câmera não tinha nem bateria, pra vocês entenderem. Aí, eu tive que botar o negócio na tomada, pra poder fotografar, que um dia tem bateria. Tirando foto, né? Vocês acham que é fácil, né? Enquanto isso, o pai e as crianças esperam, né? Pela comida que vai ser servida fria, né? Claro, porque quem tira foto e faz vídeo, come sempre frio. Tem alguém aqui que já começou a roubar as frutinhas, né? Você tá com fome? Tá? Sim, então vamos sentar e comer. Fazer uma oração? Sim. Querido Deus, obrigado por essa comida. Amém! Amém! Olha esse bolo, gente! Que sucesso! Ele é super úmido. Ele é super úmido. Ai, que delícia! Que é uma super refeição, uma junção do café da manhã com o almoço. Que, na minha opinião, é incrível. O melhor dos dois mundos, sabe? Eu espero que vocês se inspirem pra Páscoa de vocês. Façam também as receitas que eu ensinei aqui. Se inspirem na mesa. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha e deixe o seu comentário. Me diz qual receita você mais gostou e o que você quer fazer pra sua Páscoa. E se você é novo por aqui, muito bem-vindo. Você pode clicar no botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e acompanhar todos os vlogs. Tem muita receitinha, tem maternidade. Então, se inscreve aqui embaixo pra você continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui, tá bom? Super beijo. A gente se vê no vídeo de amanhã. Até lá.